Começa a ser pago amanhã, na quarta-feira, dia 24 de abril, a primeira parcela do INSS para aposentados e pensionistas. Ao vivo, quem vai trazer informações para a gente sobre esse assunto é a equipe de reportagem da Júlia Borges, que mais uma vez já está aqui, posicionada ao vivo no telão do Jornal de Picos. Júlia, olá novamente. Oi, de novo, Clebson. O Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar, a partir de amanhã, quarta-feira, a antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Aproximadamente 33,6 milhões de pessoas serão contempladas. Lembrando que primeiro será pago para aquelas pessoas que recebem um salário e, posteriormente, será pago para aquelas pessoas que cumulam mais de um benefício. Por exemplo, aquelas pessoas que recebem uma pensão por morte e uma aposentadoria por idade, aqueles que recebem mais de um salário. Ainda no dia 12 de março, o presidente Lula assinou um decreto falando sobre essa antecipação, autorizando essa antecipação do 13º salário, que será dividido em duas parcelas. A primeira parcela paga a partir do mês de abril, correspondente à metade desse valor, e a segunda parcela paga entre os meses de maio e junho, correspondente à outra metade, podendo ter o desconto do imposto de renda para aqueles que são obrigados a contribuírem com esse tributo. Lembrando que essa antecipação do 13º salário, ela vem sendo feita desde o ano de 2020, por conta da pandemia da Covid-19, como uma forma de dar um estímulo à economia, de fazer uma maior circulação de dinheiro. E antes, o governo federal fazia essa antecipação para os meses de agosto e novembro. Mas, neste ano, o governo federal decidiu antecipar ainda mais, começando esse pagamento a partir do mês de abril. E agora a gente vai mostrar como que vai ficar esse calendário do pagamento do 13º salário. Lembrando que, primeiro, serão pagos para aqueles que recebem um salário mínimo. Então, aqueles que recebem um salário mínimo, que têm o número NIS terminados no número 1, vão começar a receber a partir de amanhã, dia 24 de abril. NIS com final número 2, no dia 25 de abril. NIS no final número 3, no dia 26 de abril. Final número 4, no dia 29 de abril. Final número 5, dia 30 de abril. Final número 6, dia 2 de maio. Final número 7, dia 3 de maio. Final número 8, no dia 6 de maio. Final número 9, no dia 7 de maio. E final no número 0, dia 8 de maio. Esse é o pagamento da primeira parcela. Agora a gente vai acompanhar quando que vai ficar a data do pagamento da segunda parcela para aqueles que recebem um salário mínimo. Aqueles que têm um número NIS terminado no número 1, no dia 24 de maio. NIS número 2, 27 de maio. NIS número 3, 28 de maio. NIS número 4, 29 de maio. NIS número 5, 31 de maio. NIS número 6, dia 1 de junho. NIS número 7, dia 4 de junho. Número 8, dia 5 de junho. Número 9, dia 6 de junho. E o número 0, dia 7 de junho. Agora a gente vai acompanhar como que vai ficar o pagamento para aquelas pessoas que acumulam mais de um benefício, aquelas pessoas que recebem mais de um salário mínimo. A primeira parcela para essas pessoas vai começar a ser paga para aqueles que têm o final do NIS terminado nos números 1 e 6, no dia 2 de maio. NIS com final número 2 e 7, no dia 3 de maio. Final número 3 e 8, no dia 6 de maio. Final número 4 e 9, no dia 7 de maio. E final número 5 e número 0, no dia 8 de maio. E isso é a primeira parcela. Agora a segunda parcela, para aqueles que recebem mais de um salário mínimo, será paga no dia 3 de junho, para aqueles que têm final NIS número 1 e 6. Para aqueles que têm o final do número NIS, nos números 2 e 7, no dia 4 de junho. Números 3 e 8, no dia 5 de junho. Números 4 e 9, no dia 6 de junho. Números 5 e 0, no dia 7 de junho. E essa informação, Clebson, anima não apenas aqueles que serão contemplados, mas anima também os comerciantes, já que é mais dinheiro circulando, aumenta aí as expectativas em relação às vendas. E a gente já aproveita essa oportunidade, Clebson, para fazer um alerta. Daqui a pouquinho nós vamos exibir uma reportagem falando sobre o golpe do cartão trocado, esse golpe que está sendo aplicado aqui em Picos. Com certeza os criminosos estão a par dessas informações, estão sabendo que nos próximos dias as pessoas estarão se dirigindo para retirar, para as agências bancárias, para fazer a retirada de seus benefícios e também desse 13º salário antecipado. Então você tenha muito cuidado ao se dirigir a uma agência bancária. Se você possui algum idoso, alguma pessoa que possui limitação, que vai receber dinheiro, procure estar acompanhando essa pessoa. E para você que vai até o banco, não aceite ajuda de estranhos, ajuda apenas de funcionários do banco, para que a gente não venha a ver mais casos de golpes e golpes registrados aqui na nossa cidade em Picos. Clebson. Clebson.